e meus amigos vamos para mais uma aula então de desenho né já que eu prometi nós já fizemos aqui bom primeiramente né quero agradecer vocês por estarem aqui no já assistindo quem tiver né que tiver com pouco que for acompanhar espero que que seja o de grande utilidade né e aproveitando também para pedir para vocês aí curtirem nosso canalzinho aí dá os likezinho deixar o desenhista feliz então gente nós fizemos aqui uma estrutura na primeira aula uma estrutura deixa eu tirar diminuir esse desenho aqui do olho essa imagem aqui né nós fizemos essa estrutura aqui de um rosto masculino de frente um rosto esbelto né sem ser aquele rosto cheio assim e agora nós vamos começar a fazer os detalhes o olho nariz a boca cada detalhe sobrancelha e nessa aula agora vai ser o olho então nós vamos pegar essa partezinha aqui que viu ó essa partezinha aqui ó e vamos ampliar ela aqui ampliar ela aqui e vou mostrar para vocês tudo que tem que saber desse desenho né sendo que a primeira coisa é isso daqui isso daqui é outra coisa que eu tava fazendo aqui então esquece aqui então gente ó aqui ó aqui é um esboço né só para vocês saber então essa parte aqui ó é a pálpebra essa parte aqui é a íris e essa parte de dentro aqui é a pupila e essa parte branca é esclerótica né que chama né esclerótica acho que é isso mesmo escrevi que esclerótica e aqui é o globo ocular então nós temos que ter uma noção desse globo ocular para que a gente possa sombrear depois na intensidade certa né na curvatura equivalente ao globo ocular entendeu porque que a gente tem que saber do globo ocular então se vocês eu vou ampliar aqui essa imagem aqui ó olha só ampliar bem mesmo vocês podem ver que a parte branca branca do olho é a parte do globo ocular é a parte é o globo ocular e se vocês olharem bem ver que enquanto tiver branco tá dentro do globo ocular depois se sair fora do globo ocular daí já não é mais então essa esse olho ele tem que ficar dentro essa parte branca do olho tem que ficar dentro do globo ocular não podemos fazer o olho vir aqui se não fora se não fica errado então vamos lá já expliquei isso né deixa eu ver o que mais que eu posso explicar para vocês antes antes da gente começar a destrinchar o desenho tá eu vou conforme eu vou destrinchando o desenho aqui eu vou explicar então eu vou fazer aqui uma linha deixa eu diminuir esse desenho esse olhão aqui não não vou diminuir não vou trazer aqui para o lado que dá para fazer que bom que fique grandão para vocês verem eu vou fazer as linhas com lápis as linhas de apoio né depois eu vou fazer passar com tinta e pincel então essa linha aqui agora tem esse outro cantinho esse outro cantinho isso daqui essas linhas que eu fiz aqui equivale a essa daqui e essa aqui então vamos lá nós temos aqui a grândula lacrimais né as grândulas lacrimais se vocês olharem bem o olho aí a imagem vocês veem que ele sobe e faz a curva mais para cá do que para lá ele sobe sobe faz a curva que ele pode desce mais ou menos mais brando e a parte de baixo é um pouquinho ao contrário vai um pouco mais brando e depois faz a curva assim sai um pouquinho fora porque a parte que sai fora do globo ocular ó o globo parte branca do olho tem que vir até aqui e aqui fica meio redondadinho aqui tem uma uma beiradinha essa beiradinha aqui ó é isso aqui quer ver temos a grândula o globo ocular depois tem a depois tem aquela uma pelezinha que fica em cima da 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 no globo ocular depois desce tem o olho e sobe de novo ó Então é assim, que simbólico aqui, o globo ocular passa aqui, tem o olho, bem simbólico para vocês entenderem. Aí tem a pelezinha, que eu fiz exageradão aqui para vocês entenderem, para ficar parecido destacado. E aí, essa curva do globo ocular, se vocês tivessem, aqui nós estamos vendo o perfil, de frente aqui, e se olhar de cima, vai ser assim, então a gente vai ter os cílios, né, assim. Então, aqui, como nós estamos fazendo de frente, então vamos fazer aqui o detalhe. O globo ocular, ele vai tomar essa parte aqui, bem levezinho aqui, para a gente deixar a bola bem redondinha. Tente fazer a mão livre, não faz, não pegue um compasso, não. Faz bem suavezinho, assim, até deixar redondinho. Depois que estiver bem certinho, vocês podem reforçar daí. Também não precisa ser tão redondo assim, porque isso aqui é só uma base, né. Nós estamos desenhando, é só uma base para a gente fazer o olho. Então, é isso aí. Nós temos aqui o globo ocular. Vocês vão dividir esse globo ocular em três partes parecidas. Acho que é assim, aqui, 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 parecido. Essa parte do meio é o tamanho, um pouquinho maior até, mas eu costumo fazer no tamanho um terço. Vai ser o tamanho maiorzinho, um pouquinho pequeno. Deixa eu ver aqui, é um pouquinho maior. Vamos fazer, vamos, 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 é um pouquinho maior, ó, é um pouquinho maior. Mas divide um terço, depois vocês aumentam um pouquinho e faz a pupila. Eu vou só desenhar, fazer os traços bem suavezinhos, depois eu vou reforçar com o pincel. E essa pupila, você vai fazer a mesma coisa, eu vou dividir em três partes parecidas. Uma, duas, três. E essa parte do meio vai ser o tamanho da bolinha. Entendeu? Aí eu vou explicar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu ver aqui onde que está. Agora mesmo estava na mão aqui. Isso aqui esquece. Ó, quando a gente está no escuro, a pupila aumenta. A pupila não, a íris é pupila, aumenta. Porque a pupila, na verdade, é uma, ela é uma cavidade. Isso aqui, ó, é uma cavidade. Quando a gente está no escuro, essa cavidade tem que aumentar para captar o mais, a maior quantidade de luz possível para poder enxergar. Então, ela amplia, aumenta a cavidade para entrar mais luz naquele buraco. Quando a gente está num dia bem solarado, muito claro, andando no sol, a pupila não precisa, ela fecha daí para que, para não ficar aquele excesso de luz. Então, ela fecha. E quando a gente está dentro de uma sala, dentro de uma luz ambiente, assim, ela fica normal, que seria um terço da, 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 da íris, né? Então, ó, para vocês podem até, eu acho que eu falei com ela aqui, né? É aqui, ó, cavidade grande, no dia escuro, né? Porque a cavidade tem que ir para receber bastante luz, então amplia a pupila. Num dia bem claro, no sol mesmo, a pupila encolhe, porque a cavidade tem que ficar pequena, porque senão fica um excesso de luz, que não dá, faz mal para a gente. No luz ambiente, essa cavidade fica normal, que é um terço. Então, voltando aqui. A pálpebra, ela, ela compobedece a curvatura, não aqui em cima, mas ela tem que, na hora de fazer a sombra, né? E aqui também tem uma pálpebra inferior, só que, esqueci o nome, vamos chamar de pálpebra inferior. Só que ela é menor um pouquinho. Ela também vai obedecer essa curvatura. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos passar o pincel para ficar bem pretão. Tá, antes de passar o pincel, vamos fazer mais uma coisa aqui. Nós temos que dividir o meio, também, dessa, dessa, desse globo ocular. O meio dele. Não interessa se a pessoa estiver olhando para cá. Deixa eu pegar, vou fazer exemplo, né? Tem que fazer exemplo. Não interessa se a pessoa estiver, o olho está aqui, tá? Não interessa se a pessoa estiver olhando aqui. O globo ocular é isso aqui. É o meio do globo ocular. Não importa o lado, onde está a pupila. Não é o meio, não é dentro da pupila. É o globo ocular. Tem o globo ocular, divide o meio. Vocês vão entender por quê. O globo ocular, divide o meio. Vai dar mais ou menos aqui. Dá para extraçar várias linhas, assim. Assim. Bem nevezinho, gente. Ó. Sabe por que isso, gente? Para a gente ter noção dos cílios. Os cílios, ele vai abrindo. Acompanhando essas linhas. Eu vejo, sim, muitos desenhos, né? Que as pessoas fazem assim. Que não pode fazer. Tipo assim. Tá, 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 tá. Não é assim. Não é assim. Isso está errado. Tem que ser. Tem que estar acompanhando. Quer ver? Vou ampliar aqui a imagem. Está dando para ver, né? É isso aí mesmo, ó. Está vendo? Opa. Então, vamos lá. Agora eu vou passar a tinta. Pincel. Mais ou menos para ficar destacadão, né? Aqui vou deixar um brilho parecer aqui, ó. Como se fosse um. Nós não vamos sombrear nada. Porque nós estamos trabalhando só o desenho. Nós vamos fazer desenho realista até. Nós vamos chegar até nesse ponto aí. Até no desenho realista. Mas só que é lá na frente, né? Por enquanto, nós temos que saber os detalhes. Primeiro. Então, nós vamos fazer aqui as grândulas lacrimais. Bem. Opa. Bati o pincel. Tá. Além de dentro. Aí aqui, nós vamos deixar bem forte aqui. Para vocês conseguirem visualizar bem aí, né? Tem a beiradinha interior. Chega que ela fica meio redondinha assim. E aqui, ó. É a grândula, né? Lacrimais. Então, tem esse branco do olho. Vem até aqui, assim. Até aqui só. Aqui já tem aquelas grândulas. Aqui tem aquele brilho e tal. Que nós vamos trabalhar para frente isso aí. Agora só interessa a estrutura. E aqui, gente, nós vamos fazer Essa pupila Bem fortuna. Porque eu quero que fique tudo bem destacadão aí para vocês. Pode fazer com lápis. É que eu quero com o pincel Para ficar destacado. Para ficar bem visível para vocês. Contornar bem mesmo. Agora a gente vai trazendo aqui, ó. Fazendo umas coisinhas assim e tal. Podemos deixar bem realçado nessas coisas. Depois nós vamos abrir. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir esse olho aqui. Olha só. Cheiro é cheio de coisinha. Tem vários tipos, né? Tem umas coisinhas assim. Deixa bem redondinho, né? Tem um olho que é quase preto, né? Aí, gente, os sírios, com essas linhas de referência aqui, ó. Vocês descem e sobe. Desce um pouquinho e depois sobe. Ó. Acompanhando mais ou menos as linhas de referência ali, ó. Até assim. Entendeu? Só que não é até aí do outro, assim, não. Agora que vocês já entenderam, agora é um grudão no outro. Vamos fazer variado, assim. Entenderam? Variado, ó. Desce e sobe. Me enroçamos, assim. Agora, nesse estágio aqui, eu não estou muito preocupado em fazer acabamento, sombra. Não é isso, não. Nós queremos que você entenda o esquema. E os sírios de baixo saem da linha de fora. Não é de dentro, não. Da linha de fora, ó. E é mais delicado do que a parte superior. Ó. Ele sai meio... Geralmente, ele gruda alguns no outro, assim, para ele dar aquela sensação de sírio, de molhado, né? Assim. Aí nós temos aqui... Vamos escurecer bem aqui, né? Fazer bastantes sírios mesmo, assim. Fazer bastantes... Aí... Aê... Pra... Páro, pêblê. Aí temos aqui a pálpebra Inferior Só um risquinho Essa pálpebra aqui, gente Tem gente que tem a pálpebra Eu até fiz uns bolsozinhos aqui Deixa eu ver Tem gente que tem a pálpebra assim Tem gente que é assim Tem outro que é bem encolhidinho assim Depende, cada um A gente vai fazer aqui um pedaço Sugerir os cílios Os cílios não Sobrancelha, né Só para a gente conseguir Identificar melhor Então, gente, agora aqui tem a sombra Que nós não vamos trabalhar a sombra Vou sugerir mais ou menos aqui Para vocês verem o volume, né Porque nós vamos trabalhar luz e sombra Depois separadamente Eu vou pegar um Um manequim, né Para a gente fazer por luz Por enquanto Por enquanto é só o desenho Temos aqui Escurecer aqui a parte da grânula, né Nós não estamos fazendo Trabalhando luz e sombra, né Eu vou fazer mais ou menos só Então é isso, gente Aqui nós já temos aqui O desenho Tudo que precisava saber Para fazer um olho, né Desenhar ele Depois tem as sombras Esses cílios aqui Faz sombra aqui embaixo Tem sombra aqui Vou fazer mais ou menos aqui Só para a gente Para deixar o olho um pouco mais bonito Tem uma sombra aqui embaixo Aqui está o nosso desenho Então vocês entenderam, né Agora eu vou fazer aqui A estruturinha Para vocês fazerem aí Sobe Um terço E aqui também Um terço Qualquer coisa, gente Vocês voltam aí No desenho Volta aí no O vídeo, né Pausa ele E E vai seguindo Então é isso, gente Eu vou parar agora aqui Depois nem volta Para o outro vídeo Eu não vou fazer o olho Do outro lado Porque é a mesma coisa Simplesmente vai Virar assim, né Ao contrário Mas é o mesmo procedimento A mesma coisa A mesma curva Eu queria ter um lápis Uma caneta vermelha Aqui para mim passar Deixa eu ver se eu acho Acho que Acho que não tem Mas não tem problema O vídeo ficou Registrado tudo, né Próxima aulinha agora Eu vou fazer Nariz Eu vou trabalhar no nariz Vocês vão ver também Que vai ter bastante Regrinha para o nariz Então, gente Até a próxima Se Deus quiser Obrigado por ter assistido E tomara que dê tudo certo Nos aprendizados de vocês